A segunda sessão do STJ decidiu que as construtoras devem indenizar os compradores de imóveis na planta quando as obras atrasarem. A decisão vale somente para imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Ajudar famílias, principalmente de média e baixa renda, a conquistar a casa própria. Foi com essa ideia que, em 2009, surgiu o programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Quase 15 milhões de brasileiros já foram beneficiados com o programa, que oferece subsídios e taxas mais acessíveis de financiamentos. Apesar de todos os benefícios, o Minha Casa Minha Vida enfrenta o mesmo problema de outras moradias, o atraso na entrega. Regina viveu esse drama. Ela pagou o aluguel durante 10 anos e, quando teve a oportunidade de comprar a casa própria, precisou esperar alguns meses até a entrega das chaves. Não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, realmente. Então eu ficava aflita, ligava para ele quase todos os dias. E aí, está saindo, está saindo. Eu ficava ligando mesmo, para ele agilizar e sair logo, porque senão eu ia ter que pagar o segundo mês de aluguel e eu já estava sem economia. Mas agora, isso vai mudar. As construtoras de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida vão ter de indenizar os compradores quando as obras atrasarem. Eles vão receber o pagamento de aluguel com o valor compatível ao do imóvel até que a unidade seja entregue. Além disso, a segunda sessão do STJ estabeleceu que o contrato deve mostrar claramente o prazo para a entrega do imóvel. Se houver atraso, o prejuízo do comprador é presumido. Os ministros também entenderam que é ilícita a cobrança de juros de obra ou qualquer outro encargo equivalente após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves. E o descumprimento disso, contando o período de tolerância, interrompe a incidência de correção monetária sobre o saldo do devedor. O entendimento vale para todos os processos semelhantes que correm na justiça. Segundo dados do CNJ, atualmente 8 mil ações desse tipo aguardavam essa decisão do STJ. Essa decisão vem em caráter de incidente repetitivo de demandas. Claro que ela é um norte a ser seguido por todos os tribunais do país e, sem dúvida, é muito vantajosa no sentido de trazer segurança jurídico. As partes, inclusive as construtoras, já sabem como são as regras do jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho